Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Hoje eu vou ensinar a fazer, o vídeo de hoje é apenas para ensinar a fazer o molde, porque eu vou ensinar o G e o M. Tem muitos pedidos do M, só que eu faço o G porque é o que eu uso. Então, mais do que justo, né, colaborar com vocês aí que não tem impressora, que tem dificuldade de imprimir, fazer o passo a passo também do M. Então, nós vamos fazer isso hoje, tá? E o próximo vídeo vai ser da máscara. O nome da máscara é Máscara Novo Design. Ela ficou muito linda, gente, essa máscara, vocês vão ver, tá? Então, nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, não esqueça de ativar o sininho e aqui embaixo está o link desse grupo. Só é clicar no link e pedir participação que eu aprovo, tá? Mas se inscreva no meu canal para participar desse grupo. Mas se não tem interesse em participar e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, tá? Muito obrigada aos meus seguidores, pelos comentários, pelas palavras de carinho. Eu estou realmente sempre pensando em vocês. Não esqueça de me seguir no Instagram, tá? Sempre tem uma novidade por lá. E as redes sociais também estão aqui abaixo, assim como estão também o link, né, dos canais, né, das minhas duas filhas, Larissa e Darrell, está aqui embaixo. Muito obrigada a todos vocês que estão se inscrevendo no canal dela, que estão gostando do que elas fazem, tá? Então, um grande beijo para vocês e vamos começar. Vamos precisar de um retângulo de 14 por 18 centímetros. Aqui a parte do nariz, vamos medir. 7 centímetros, olha, dessa base para cá. 7 centímetros e meio. 7 centímetros e meio. Vamos descer meio centímetro. Olha, daqui para cá, meio centímetro. Vamos fazer isso. Aonde eu marquei 7,5 centímetros, nós vamos, opa, vamos marcar aqui, ó. Pronto. Olha, daqui, dessa marcação para essa, dá 7,5. Então, o meio é 3,75. Vamos encontrar o meio. Vamos descer meio centímetro. E aí, vamos fazer essa ligação aqui agora, olha. E vamos só tirar essa pontinha assim. Tá? Agora, vamos descer daqui, bem daqui do início, que é a parte que fica o nariz. Vamos descer aqui, 5 centímetros. Aqui na lateral também, 5 centímetros. e vamos riscar. Pronto. Vamos entrar aqui, olha, dessa parte, né, que é onde fica o nariz, na parte da frente, 1 centímetro. Aqui. daqui pra cá, 1 centímetro. E vamos fazer essa ligação de 1 centímetro por 7,5 centímetros. fazer isso aqui. E vamos fazer isso aqui. Pronto. agora, vamos aqui na parte do queixo. Vamos marcar 5 centímetros. daqui pra cá. Aqui também, 5 centímetros. 5 centímetros. não, tá certo, 5 centímetros. 5 centímetros. 5 centímetros, 5 centímetros. E vou fazer um risco aonde eu marquei cinco centímetros, os três centímetros. Aqui, três centímetros. Aqui, aonde eu marquei os cinco, né? Aqui também é cinco. Eu vou entrar três centímetros. Três centímetros. E vou marcar. Fazer isso. Vou encontrar agora o meio. Aqui deu quase nove e meio. Então, eu vou botar quatro e setenta e cinco. Vou descer aqui meio centímetro. Pronto. Agora, eu só faço isso aqui. Vou tirar essa pontinha. Aqui, ó. Tá? Pronto. E o molde já está pronto. Aqui é a dobra do tecido. Esse aqui é o tamanho G. Agora, vamos cortar. Pronto, gente. Esse aqui é o molde tamanho G. Tá? Agora, nós vamos fazer o M. Tá? Vamos agora para as medidas do M. Nós vamos precisar para fazer o M de um retângulo de 13 por 17 centímetros. Tá? 13 por 17 centímetros. Vamos fazer assim. Daqui da parte do nariz para dentro, nós vamos medir sete centímetros. Vamos descer aqui meio centímetro. Igual eu fiz no outro, né? E vamos marcar. Encontrar o meio deu sete. O meio aqui é três e meio. Vou descer. Desci aqui meio centímetro. Tá? E eu vou fazer isso. Tirar aqui sua pontinha. Vou descer aqui, olha. Daqui de cima para cá. Quatro centímetros e meio. Aqui na lateral também. Quatro centímetros e meio. Vou riscar agora. Pronto. Vou... Da lateral para cá, cinco centímetros. Na parte do queixo também, cinco centímetros. Daqui para cá, cinco centímetros. Vou também passar um risco. Pronto. Passei o risco, né? Agora, eu vou entrar aqui três centímetros. Aqui, três centímetros. E vou dar onde eu marquei cinco até o trecho. Aqui, eu vou marcar também três centímetros, dessa lateral para cá. E vou fazer também essa ligação aqui. Encontro o meio. Deu oito e meio. Então, é quatro e vinte e cinco. Vou descer aqui meio centímetro. Meio centímetro. E vou fazer essa ligação também. E aqui, eu tiro só essa pontinha. Aqui. Parte do nariz, da parte de cima. Vamos entrar aqui um centímetro. Olha, aonde eu marquei quatro e meio, eu tô entrando um centímetro. Tá? E aqui, eu marquei sete, né? Daqui para cá. Então, eu faço só essa ligação aqui. Pronto. O molde está o quê? Esse aqui é o tamanho M. Então, vocês que estão pedindo bastante, né? O tamanho M, para me ensinar a fazer, tá aqui agora o molde. Agora, vamos cortar. Pronto, gente. Os dois moldes, tá aí o passo a passo dos dois moldes. G e o M. Ok? Então, gente, tá aqui, né? Os dois moldes, nós fizemos. O M e o G, né? Minhas amigas aí, amigos que estão pedindo o M, né? Lu, ensina a fazer passo a passo também o M. Então, tá aqui. Tá, tá atendendo o pedido de vocês. Tá? E o próximo, né, vídeo, como eu já falei, vai ser para aprender a fazer a máscara. Tá? Então, um grande beijo para vocês. Deixem seus comentários. E até o próximo vídeo. Se cuidem, gente, tá? Tchau.